Gente, vamos surfar na outra onda, vamos esquiar na outra onda agora aqui. Olha, a segunda etapa da Copacrisul de laço comprido acontece entre os dias 26, 27 e 28 de abril, no Laço Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande. Olha, o evento promete contar com praça de alimentação, playground para as crianças, feira de artesanatos, olha, o tradicional baile e karaté. Inclusive, eu e o Gilson, Gilson Júnior, começou cantando em baile de karaté, gente, nos laços espalhados pelo estado todo, tá? Além de contar com outras atrações. E pra falar sobre a preparação de mais uma etapa da competição, o programa Os Donos da Bola recebe hoje o sócio organizador, Fábio Araújo. Fábio, seja bem-vindo mais uma vez, né, Fábio? Aqui é Os Donos da Bola, pra gente falar de mais uma etapa do laço comprido em Campo Grande. Eu gostaria de perguntar pra você, como é que tá a preparação para esse que vai acontecer agora em abril? Seja bem-vindo aos Donos da Bola, Fábio. Ô, Júnior, obrigado, obrigado pela receptividade. É um prazer imenso estarmos aqui novamente, a segunda vez, né? E trazendo notícias da Copa Acrisul de laço comprido deste ano de 2024. Nós já tivemos a primeira etapa, que foi no mês de fevereiro, bem no começo. E agora vamos ter a segunda etapa, em abril. E queremos convidar todo mundo pra estar presente e procurar saber as dúvidas nossas aqui também, na Copa Acrisul. A gente tá tendo muita dificuldade pra toda a família de Campo Grande e do Estado inteiro, né? E você tá faltando, meu, vim laçar aqui com nós, viu? Se você for gostar de ir a laçar, eu não terei nada, hein? Eita, nós! Eu preciso aprender, aprender a laçar. Fábio, fala pra gente aqui, são quantas categorias envolvidas pra essa temporada agora de 2024? Olha, Júnior, nós temos aqui 12 categorias envolvidas. É criança, é mulher, é homem, é avô, é dupla de casal. O laço comprido, ele envolve toda a família, né? E premiação é pra todas as categorias. Então, é desde a criança até o mais grande. Nós temos a categoria Soterano, nós temos a categoria Amazonas, nós temos a categoria Mirim, Bandeira, que são jovens até 15 anos de idade e muitas outras, com muitas categorias. Então, assim, todas elas é produção de dinheiro, né? Pra gente que pratica um esporte, ele além de praticar esporte, ele ganha dinheiro no final da competição. Ó, Fábio, esse evento do dia 28 é atrelado também à Federação de Laço. São quantas etapas que serão feitas no Mato Grosso do Sul? Nós temos essa de Campo Grande, mas em outros municípios serão contemplados também, Fábio? Sim, olha, a Acrisul, ela é uma associação independente da Federação de Laço Comprim, tá? É, mas somos, são associações co-umãs, né? Então, a Federação, ela tem as etapas durante o ano em diversos municípios do nosso estado. As etapas da Acrisul acontecem somente aqui no Parque das Posições do Alquim do Coelho. E nós teremos, além dessa do mês que vem, de abril, nós teremos mais cinco etapas. Ao todo, terão sete etapas. E cada etapa, gente, os campeões vão, além de ganhar uma premiação dentro da etapa média, como campeão, eles se prevenciam também com o seu título para uma grande final. Essa grande final com um tanto de dinheiro que vai chegar aproximadamente R$ 50 mil, dividido em todas as categorias, que vai ser em dezembro. Maravilha. Fábio, perguntar, o governador Eduardo Rida vai estar laçando aí também, né? Porque ele gosta também, né? Gosta. Governador, governador Costa, é do agro, né? É do meio e ele sempre está presente aqui conosco também, dentro do Parque das Posições. Agora nós teremos aí esse programa também que está a surgir. E é importante nós falar também, ô Júlio, que essa nova gestão da Acrisul, na presença do Guilherme, ele deu, assim, reais condições para que o laço se desenvolva muito bem dentro da Capitão Morena, aqui dentro do Parque das Posições. disso que nós temos uma estrutura tremenda, que é dentro da cidade, né? E aí as pessoas, as pessoas vêm praticar o esporte e também é o de incluir de toda a estrutura que tem dentro da Capitão Morena. E isso, essa diretoria, e os demais diretores também, deu condições para que o esporte coestre, a equinocultura dentro de Capitão Morena, cada vez mais se valorize. É maravilhoso, gente, olha, o laço é um esporte extremamente inclusivo, familiar, ele é incrível. Eu vivi o laço cantando, na verdade, com o meu parceiro Gilson, já desde o começo meu do Gilson, foi cantando nos bailes de carapés. Ficou muitas modas, né? Muitas modas nos bailes de carapés, feitos pelos laços, pelos eventos de laço no estado todo. A entrada vai ser franca, como é que vai ser? Fala pra gente. Então, Júnior, já ia falar Gilson Júnior, acostumado a contratar Gilson Júnior. Verdade, verdade. Deixa eu te falar, olha aqui, a entrada é franca dentro do parque de exposições, e a preocupação nossa dessa atual gestão é que também nós possamos ter um atrativo fora da pista. Nós temos um evento dentro da pista de lá, que são as disputas, né, tecnicamente, e depois também nós temos o atrativo para a família, que vem visitar o parque de exposições durante a gestão de lá. Então, o Playground, é um atrativo que foi de troco muito bacana. Nós temos também exposições, temos a feira do artesanal. Então, assim, além de você ter que enviar a modalidade lá, você também pode se enviar durante o sábado, durante o domingo, aqui tem o parque de exposições e ir na feira depois do artesanal, depois do artesanal, depois do trecho. Então, tem inúmeras atrasões. Ah, mas eu não gosto, eu não tenho o que fazer lá. Não, enfim, tem inúmeras atividades, tem inúmeras atrasões, tem inúmeras atrasões, se você quer fazer um lanche com um batalho, num ambiente diferente, traga a família que eu vou fazer depois de nós, de abril, dia 20, 16, 17, 18 de abril. E eu vou estar aguardando vocês, Guilherme, vocês vão se sentir, pelo menos no sábado. Não precisa amarrar o bolo completamente, mas pelo menos levantar. Eu vou correr do mizeiro na frente. Fábio, obrigado, obrigado pela tua disponibilidade conosco aqui. A gente tem o intuito aqui de falar de todos os esportes que são nossos, o Mato Grossense, aqui, né? Futebol é a grande base, mas o laço é um esporte muito benquisto pela população, o Mato Grossense. É o esporte do agronegócio e a gente quer estar muito dentro dessa vaida com vocês. Contem conosco e a gente deseja sucesso para o evento, tá bom, Fábio? Eu que agradeço, meu irmão. Um forte abraço para você, obrigado pela oportunidade e mês que vem nós estaremos aqui de novo. Vamos fazer um bate-bola, um bate-laço aí, né? Ó, vivo, novamente. Transmitam o nosso abraço ao presidente da CriSul, tá? Ao Guilherme Bulaia. Será que dá? Obrigado, grande abraço. Grande Fábio! Gente, tá indo, ó, falando do laço, que o laço é maravilhoso, tá? Você que nunca foi assistir a uma prova de laço, vá, que você vai se encantar, né? É muito bacana e você realmente vê tudo aquilo que o Fábio disse. Tem crianças de 10 anos e senhores de 80, 85 anos. É muito bacana, é muito inclusivo. É um esporte extremamente familiar, tá, gente? Da família.